Como fazer a flor da sua orquídea durar mais tempo aberta, mais tempo bonita aí na sua casa? Pessoal, algumas pessoas têm essa dúvida em relação à floração das orquídeas, como fazer para durar mais tempo, para aproveitar mais as flores, e eu quero passar durante esse vídeo aqui de hoje, algumas dicas bem fáceis para vocês, para vocês conseguirem manter as flores das suas orquídeas mais bonitas e vigorosas por mais tempo. E são dicas muito fáceis, tá? Para a gente fazer a flor de uma orquídea durar mais tempo, não tem receita, não tem adubo, não tem nada disso. Porque lembra, adubo e esses produtos, eles fortalecem a planta, né? E fazem ela florescer com mais vigor, ajuda a planta a manter os botões florais e tudo mais. Só que para a gente fazer a plantinha ficar com as florzinhas abertas e bonitinhas por mais tempo, tem algumas dicas muito simples aí para vocês fazerem aí na casa de vocês, não vai precisar gastar nada, nenhum centavo, para ter flores bonitas aí. Vamos lá, acontece muito das orquídeas aí começarem a florescer, principalmente plantas com a coloração mais clara, igual essa aqui por exemplo. Passa um tempinho, começa a surgir um monte de manchinha, né? Amarronzadinha aí nas flores, isso acontece demais com falenopsis principalmente, e geralmente falenopsis é a orquídea que dura mais tempo florida. Então, geralmente pessoal, vai aí algumas dicas para vocês, né? Para vocês manterem aí as flores. Primeira coisa, vocês podem continuar adubando, tá? Não é porque a sua orquídea floresceu que você tem que parar a adubação, nunca mais jogar adubo porque senão acabou a flor, né? Acabou a planta. Você pode adubar normalmente, porém, você nunca vai borrifar adubo nas flores, tá bom? Então, a gente tem que manter a flor mais intacta possível para que a planta continue, né? Permaneça com a flor mais vigorosa e mais bonita aí na sua coleção. Então, primeira dica, adubar pode, porém, só o vegetal, nunca as flores. Nunca jogar adubo nas flores para a gente não ter problema, tá bom? Porque o adubo vai manchar a flor, né? A flor também não gosta de umidade. Vocês podem ver que é uma estrutura mais sensível da planta, né? Então, outra dica aí para vocês, evitar de molhar a flor da sua orquídea, tá? Ah, mas eu molhei, a minha fica ali no orquidário, eu molho as plantas, molho todas as flores. Não vai matar a planta, não vai acontecer nada demais, tá bom? O que acontece é que, com umidade na flor, né? No tecido da flor da sua orquídea, se sempre que você for molhar, molhar suas plantas todo dia, todo dia você vem aqui e joga água na flor, o que vai acontecer? Vai ficar umidade e vai surgir fungo, porque é uma parte mais sensível da planta e é aí que surgem aquelas manchinhas marronzinhas, né? Que vai deixando a flor mais feia e isso diminui a durabilidade dela. Então, umidade é mais ambiente, tá bom? Então, molhar, tem que molhar, não é porque está florida que você vai parar de molhar a sua orquídea. Molhar normal, porém, evitar de jogar água demais nas flores, evitar de deixar a planta florida na chuva, né? Porque isso diminui aí o tempo de floração da sua orquídea. É bom lembrar que cada planta tem um período que vai ficar aí florida, tá? Então, assim, não tem como você pegar uma catleia e deixar ela florida pelo tempo de uma falenopsis. As falenopsis ficam meses florida. Uma catleia já é menos dia, vai para uns 10, 15 dias, mais ou menos, né? Mas para a gente ter as flores bonitas durante toda a floração da planta, é bom evitar ficar molhando demais, tá bom? Porque isso vai trazer aquelas manchinhas indesejáveis e a flor não vai ficar tão bonita assim, tá bom? Então, principalmente em orquídeas brancas, tá? Em orquídeas com tons mais claros aí, tá bom? Outra coisa importante é o seguinte, evitar de tirar o... como é que fala? O pólen da flor, tá? Se você tira o pólen da flor hoje, vou polinizar, eu quero ver se dá cápsula de semente, né? Ou então você vai lá, mexe para tirar, acha interessante, ele pega, tira o pólen da flor. Se você faz isso ou algum inseto vai lá e tira, no outro dia vai murchar. Não importa. Às vezes a flor nasceu hoje, abriu hoje. Se vai alguma coisa ali e tira essa estruturazinha aqui, ó, tá vendo essa partezinha branca aqui? Que ela se solta quando você mexe. Se você tira isso aqui, vai ter meio que uns grãozinhos amarelinhos lá dentro, que é o pólen. Se essa parte é retirada, no outro dia a flor começa a murchar. Por quê? O intuito de uma orquídea florida é polinização, né? É reprodução. Então, se você já tira a parte ali da polinização da planta, tira a parte, né? Vamos dizer assim, que vai fazer a planta se reproduzir por sementes e tudo mais, ela já cumpriu o seu papel, então não tem mais sentido a flor ficar aberta. Ela fica gastando energia com a flor, entendeu? Então, ela vai perder a flor, né, no próximo dia. Eu vou tirar o pólen de um aqui, só pra eu mostrar pra vocês. Deixa eu ver. Aqui, ó. Vou pegar desse odontocidium aqui. Olha só. Deixa eu pegar um aqui, que ainda tá com pólen, porque esses aqui, eu acho que já estragou tudo. Olha só. Aqui tem a flor, né? Quando a flor tá intacta assim, e a gente evita molhar demais e jogar adubo e produto demais na flor da planta, ela vai se manter por mais tempo. Lógico que cada planta tem o seu tempo de floração, igual eu falei pra vocês, né? Tem orquídea que floresce cedo, de tarde acaba a flor. Aí não tem jeito de fazer isso durar, né? Mas, por exemplo, o Catleia oncidium leva um tempinho pra ela ficar aberta ali, né? Você vai conseguir umas duas semanas, mais ou menos, cuidando direitinho. Você consegue ter aquela flor sempre bonita. Mas se você pega e faz isso aqui, ó, tira essa estrutura da flor e tira o pólen, que é esses grãozinhos aqui, ó. A partir do momento que eu fiz isso, amanhã essa flor vai começar a murchar e acabou, tá? Ela pode ter aberto ontem. Amanhã ela já começa a murchar e não vai ficar mais, né? Aberta aí, não vai ficar mais florida. Então, a gente tem que observar, olha só. Esses aqui, ó, que são as florzinhas mais novas que ainda estão com pólen e tá perfeito. Aqui tem algumas florzinhas que já foi retirado ali, não tem nada de pólen, tá vendo? Que tirou aquela estrutura ali, ó, já secou. Nessa mesma hastezinha aqui, ó, tem uma florzinha que tá linda. Por quê? Ainda tá ali. Por mais que foi machucado e a gente tirou a ponta ali, tá vendo? O pólen ainda permanece ali. Então, a flor vai durar mais do que essas outras que ele foi retirado. Então, a gente tem que observar isso. Porque muita gente fala assim, ah, eu terminei de comprar um orquídea, chegou aqui em casa, no outro dia murchou. Tem que observar, às vezes foi isso, né? O pólen saiu, não é culpa do que você tá fazendo, do jeito que você cuidou da planta, do jeito que você fez, né? O lugar que você colocou. Às vezes é simplesmente isso, né? O pólen foi retirado e a planta cumpriu já seu papel de polinização ali. Então, não tem mais sentido ela continuar com as flores abertas. Basicamente isso, pessoal. A gente tem que evitar o máximo aí, ficar molhando, não jogar adubos nem nada do tipo aí na flor, porque isso diminui a durabilidade. Não mexer, ficar tirando pólen, que às vezes o pessoal fala, nossa, é interessante, né? Nos catacétons, por exemplo, a gente encosta lá e ele solta, ele joga o pólen longe, né? Fez isso hoje, amanhã acabou a flor, né? Então, pra durar mais tempo, a gente geralmente faz isso, né? Existem algumas praguinhas que dão nas flores, que eu também quero falar isso pra vocês ao longo desse vídeo. A principal que destrói flor é a Trips, tá? A Trips, ela é um insetinho minúsculo, tá? Que ele parece um pontinho, um tracinho bem pequenininho, que ele fica na flor, olha só. Essa aqui não é, isso aqui é cisco, tá vendo? Ó, é porque tá caindo muita cinza das canas aqui e tudo mais, mas vamos supor, ele é bem parecido com isso aqui. Deixa eu ver se eu acho um que parece, uma Trips, só pra eu mostrar pra vocês. Você vai olhar na flor, vai ter um pontinho escuro assim, ó. Esse pontinho, quando você olhar, ele vai ficar andando, vai ficar mexendo. E ele destrói totalmente a flor. Nesse caso, se você ver que a planta abriu bonita hoje e amanhã, ao invés dela tá manchada e feinha, ela tá toda meio que raspada, as pétalas e sépalas, tá tudo raspado, tudo machucado, é a Trips. E aí, como que a gente combate ela? O Caltrim vai resolver, tá? Aí, nesse caso da Trips, algum insetinho andando aí na flor, algum insetinho comendo a flor, você vai utilizar o Caltrim, tá? Uma tampinha pra um litro de água e aí você vai borrifar na flor, porque senão, né, essas pragas aí destroem a floração. Então, a gente só vai jogar algum produto na flor da orquídea, se caso tiver algum inseto comendo, algum inseto destruindo ali a flor, né? Aí você pega a mistura com o Caltrim, joga ali na planta, na flor mesmo, porque não vai adiantar você jogar no vegetal, sendo que eles ficam na flor, né? E aí você consegue combater e a planta vai ficar floridinha, né? Por algum tempinho aí a mais, tá bom? Mas assim, é porque eu não tenho Phalaenopsis aqui, porque o principal mesmo é a Phalaenopsis, né? Que o pessoal fala, nossa, porque dura muito tempo a flor dela. Então, a gente, geralmente, quando vai chegar ali do meio da floração pro fim, ela começa a manchar a flor tudo, começa a aparecer um monte de pontinho marronzinho, né? E isso é simplesmente por umidade demais na flor, tá? Então, fica de olho aí. Quando florescer a sua orquídea, você pode pegar e levar pra dentro da sua casa pra poder enfeitar. Quando a sua orquídea estiver florida, você pode replantar. Se ela chegou num substrato ruim, você viu que tá ficando sem raiz, replanta, não deixa, não espera, tá? Depois de um replante, por exemplo, o Phalaenopsis, ela se mantém florida. Se você replantar certinho, a planta estiver bem com bastante raiz, ela continua florida por um tempinho a mais. Mas a gente tem que pensar não só na flor, mas também na saúde do vegetal da orquídea, porque é isso que vai trazer mais florações pra vocês nos próximos meses aí, tá bom? Então, primeiro, veja o vegetal, veja a saúde da planta. Se tá tudo ok, tudo bonito, tudo perfeito, né? Aí você segue essas dicas aí simples demais, né? Pra você manter por mais tempo a flor. Mas lembrando, não vai fazer milagre, tá? Não tem como você fazer a flor de uma catuleia durar um mês. Ela dura no máximo aí uns 15, 18 dias, mais ou menos. Dependendo da planta, pode chegar até 20 dias, né? Mas não passa muito mais que isso, né? Então, tem alguns dendróbions que abrem a flor de manhã. O dendróbion crumenatum é um. Abre a flor hoje e amanhã já morreu as florzinhas tudo, né? A gente tem uma outra também, que é a maxilaria camaride. É uma planta que abre a flor num dia, no outro já começa a murchar. Então, a gente tem que entender um pouquinho mais sobre cada planta. Sobre o período de duração da flor de cada planta, né? E respeitar aí, porque cada uma é de um jeito, né? As catuleias a gente consegue ficar observando aí as flores por um tempinho bem legal, né? Não acaba tão rápido assim. Os dendróbions, alguns deles também, a maioria deles. Esse aqui é o fire coral. Já tem um tempinho que ele tá aí com as florzinhas abertas. A gente tem o dendróbion anosmon, fica quase um mês. Até um pouco mais que um mês, geralmente, com as flores abertas, né? Mas a gente seguindo esses cuidados. Vanda. Vanda dura bastante a floração de vanda, né? Eu tô com essa aqui, olha que fofa, gente. Que coisinha mais linda, floridinha, né? Mas, igual fala, de todo jeito, muitas vezes a gente compra, ela tá floridinha ali e tudo mais. Passa um tempinho, vai acabar a flor. E aí entra os cuidados pra você manter a planta saudável. E, né, daqui a alguns meses, igual eu falei, você ter uma floração ainda melhor do que a que chegou aí na sua casa quando você comprou, tá? Então, observa primeiro o vegetal. Depois você se preocupa com a flor. Se você já tem as flores aí, a planta já tá bonita, florindo, né? Evita esses pontos aí de molhar demais a flor. Porque, principalmente, molhar muito ela diminui a duração, tá? Às vezes começa até a melar as pétalas, né? Começa a melar e aí acaba rapidinho, né? Às vezes não dura nem uma semana porque molha demais a floração. Então, enquanto tá de botões, você pode molhar o tanto que quiser a flor ali, né? Os botões. Depois que abriu a florzinha, evita, tá? Não precisa assim, ah, eu vou parar de molhar a planta enquanto tiver florida. Porque se você fizer isso, ela vai desidratar, vai debilitar, né? Então, tem que continuar molhando. Mas, enquanto tá com flor, molha mais só o substrato, tá bom? E aí, depois que acabar a flor, você tira a haste floral, corta, né? E molha direitinho aí. A adubação continua normal na época de floração, tá? Não vai ter problema não, tá bom? Então, é isso, ó. Dendróbium frederixiano florido também, tá muito lindo, né? Tem também essa plantinha aqui, gente. Olha que gracinha, um híbrido de braçávula. Eu acho muito bonitinha essas plantinhas. Lélia lundi, olha que fofa que tá a nossa Lélia lundi, né? Muito bonitinha a florzinha dessa planta, gente. Inclusive, dessa aqui eu vou ter disponível algumas, tá? Tem aqui também, ó. Maxilaria. Eu esqueci o nome dela, deixa eu achar. A plaquinha de identificação. Maxilaria variabilis, ó. Que fofinha, né? Então, é isso, gente. Floração das orquídeas é uma estrutura... A flor, né? Das orquídeas é uma estrutura mais sensível. Quanto maior a flor, né? Tipo as catleias, a gente já percebe que é um tecido mais sensível do que o vegetal dela. Então, por isso, a gente tem que ter esses cuidados. E na maioria delas, vocês podem ver que tem como se fosse um veludinho. Tá vendo ali brilhando? E aí, quando você molha, a água fica uma certa umidade acumulada ali. Por isso que faz vir, né? Fungo. E, às vezes, funga a flor, apodrecer a flor, né? E tudo mais, tá bom? Outra coisa importante. Espata floral de catléia, você não corta. Mas, quando sair a flor assim, e você for molhar a planta e ver que isso aqui está enchendo de água, você pega e tira, tá bom? Tira, porque se... Olha lá, tá vendo a umidade? Porque se você deixa ali isso aqui acumulando água demais, depois que a flor abre, pode tirar sem medo, que não vai ter problema. Enquanto está em botão, não mexe. Mas, depois que abriu a flor, você pode tirar, porque se essa água ficar acumulando muito tempo aqui, corre o risco de apodrecer o pezinho da haste e descer para o bulbo, tá? Então, fica de olho aí, nesse ponto aí, fica de olho nessa parte aí, tá bom? Outra coisa importante sobre floração, que eu já ia esquecendo, quando a sua orquídea estiver em botão assim, ó, faz pelo menos uma aplicação de óleo de ninho. Quando a haste estiver desenvolvendo e os botões estiverem se formando assim, ó. Pega o óleo de ninho, do jeito que eu ensinei para vocês, faz uma aplicação nos botões, para evitar que dê ácaro, né? E acabe abortando a flor. Que, muitas vezes, a planta aborta os botões por conta de ácaro. Começa a secar tudo, né? E aí, a gente fazendo uma aplicação só de óleo de ninho, enquanto os botões estão desenvolvendo, vocês conseguem proteger. Mas, depois que a flor abriu, não joga óleo de ninho na flor, não, tá bom? Fica de olho nisso aí. Enfim, gente, o vídeo de hoje era esse. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Um vídeo simples demais, só que com dicas que muitas pessoas, né, às vezes estavam em dúvida, queriam saber. E eu espero ter ajudado. Quem gostou desse vídeo, curte aí, compartilha. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho de notificação, porque aí, sempre que eu mandar vídeos novos, vocês vão estar recebendo aí, tá bom? Um beijão para todos, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!